E aí Lucas Lupo? Vai achando que é só playboy que vive com a pa'cabada Mas tá suave final de semana Faz o famoso sinal do Ronaldinho Faz o famoso sinal da Ranglosi Tranquilo? Favorável E fica como parceiro? Tranquilo e favorável Tá ligado? Do jeito que elas mostram Favorável e tranquilo Daquele jeitão? Vamos tá o tempo hoje, vem Só os vilão Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, o brinde pôs é galcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável O brinde pôs é galcado Nós tá suave, final de semana Tirando vontade bacana Tô na balada, só com as gata Filma aí quem desacreditava Não tamo bó, tamo excelente Vai vendo, acompanha a gente E é um pin lá, tem Lucas Lung Com o sinal que tá girando o mundo Faz o famoso sinal do Ronaldinho Faz o famoso sinal da Rang Lose Vem, só os vilão Tá tranquilo, tá favorável 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 O brinde pôs é galcado Tá girando o mundão Tá girando o mundão, girando o olhar Parado no tempo, eu não posso ficar Girava o volante do golpe chapão Agora vou girar o volante do Jaguar Gira a catraca de fuma disque Enrola o cabo de uma bandite Gira o taco de ser embolado Na mesa que a bandida não resiste Gira a postagem, gira o comentário Gira a postagem, gira o comentário Olha pra todos recalcados Olha pras vizinha, fofoqueira Que desacreditava de nós E fala Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá gostoso Tá tranquilo, tá favorável Com brinde pôs é galcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Céu do som, vem É Bilado e Lucas Lucco É Lucas Lucco, é Bilado Tranquilo e favorável Aqui mesmo, vai E nós tá suave, final de semana Tirando onda de bacana Tô na balada, assim com as gata Fui um aí que desacreditava Não tamo bó, tá excelente Vai vendo, acompanha a gente É o Bilado e Lucas Lucco Com o sinal que tá girando o mundo Faz o famoso sinal do Ronaldinho Faz o famoso sinal da Rangnose E fala pra ela Tá tranquilo, tá favorável 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 Vai com o brindinho, por favor, é o grado Tá tranquilo, obrigado Mas tá favorável, Lucas Lucco Tá tranquilo e favorável Mas tá suave, final de semana Vai achando que é só playboy Que vive com a pacavana Alô, Lucas Lucco Alô, MC Bilado Tá tranquilo, tá favorável, rapaz Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável